Vá orando, vá orando, vá orando que o fogo desce, o fogo desce, o fogo desce, aleluia, ô glória a Deus, o fogo desce, ao contrário, aleluia, graças a Deus, isso, vá orando que o fogo desce, aleluia, 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 graças a Deus, o fogo desce, o fogo desce, quem está ajudando com alegria, diga eu estou, Jesus nos recebe, Jesus nos recebe, Jesus nos recebe, todos digam amém, igreja, Coloca o dentro da salva, agora sim, não deixe apagar, o barbio tem fomega, Jesus assopra o barbio, o fogo pega, não deixe apagar, Jesus assopra o barbio, o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega, Jesus assopra o barbio, o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega, Jesus assopra o barbio, mais uma vez, não deixe apagar, o barbio, isso, Jesus assopra o barbio, o fogo pega, não deixe apagar, o barbio, isso, Jesus assopra o barbio, o fogo pega, o fogo pega, não deixe apagar, o fogo pega, Deus assopra o barbio, isso, Glória a Deus 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 E Jesus Glória a Deus 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 Glória a Deus